E aí E aí E aí E aí O canal Iwavah Motoka Deixando aquele like lá pra fortalecer Hoje vai estar chegando aqui Já fazer uma retirada Aqui em Jacarei é fim Vai levar a retirada Pra Alphaville Vou mostrar aí pra vocês aí Um pouco aí do dia de Motoka aí Agora é 10 horas da manhã em ponta Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos procurar Chegamo no local Fazer a retiradinha E é rapaziada, agora nós ta com o microfone, vamo que vamo Que as entregues espera a nós Retiradinha Jacareí pra Barueri Agora nós ta com o microfone Cachorro Vamo acelerar na veira E vamo ver como o vídeo vai ficar da hora Vamo se inscrevendo no canal aí Vavá Motoka Deixando seu like aí Um bom dia pra nós Boa tarde ou boa noite Não sei a hora que você vai ta assistindo aí o vídeo do Vavá Motoka Agora nós ta com o microfone aí testando aí Vamo ver como vai ficar a filmagem Deixa eu dar uma regulada aqui Vamo deixando aí no comentário aí Qual o vídeo você quer que o Vavá Motoka aí faça pra você E Vamo Vamo Nós ta na rodovia Dutra Acelerando a motoka Fizemos uma retiradinha Fizemos uma retiradinha em Jacareí E agora nós ta indo pra Barueri E nós ta com o Kit Correia WGK Vamo Vamo ia andar demais hein Radarzinho Caramba nós tinha um mano lá em cima 10h48 Tem que chegar antes lá do meio dia lá pra fazer a entrega Vamo ver se nós consegue Tamo chegando aqui no outro pedágio aqui pra pagar ó Rodovia Dutra aqui ó Qualquer pedágio Qualquer pedágio que você passar de moto você é cobrado aqui ó E não tem boi não né Igual Rodovia Castelo Branco em Barueri 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 é suave Nós passa toda hora lá e não paga nada Compensação aqui ó Aí aqui nós passa pelo Pelo local que passa as viaturas aqui ó Só que nós tem que pagar Pra não pegar essa fila toda aí que ta aí no pedágio aí Aqui ta suave hein Pegar os dois reais aqui Pagar minha tarifa Pagar minha tarifa Vê o recebinho pra mim Obrigado Vê o recebinho pra mim O recibo não, mano Mas tem que pegar o recibo pra pegar o reembolso da empresa Mas vai pagar o pedágio E vai ficar com prejuízo Cê é doida E marcha na 160 Esse pedágio aí É o pedágio de Arujá com devisa Com bom sucesso Pessoal não gosta de dar o recibo não Além de você Pagar o pedágio Cê precisa do recibo pra Pegar o reembolso Se você não pedir o recibo eles não dão Mas tá bom, vamos que vamos Ó desmanchão aí E marcha na boneca Vamos acelerar aí Vamos deixando seu like aí E se inscreva no canal Radarzinho Radarzinho Chegada a São Paulo Transitão tá como? Tá parado Cê é doido, mano Transitão parado já, hein Enfrentar o corredorzão Marginal de ponta a ponta Marginal Tietê Tô mostrando um pouco aí Rapaziada Da minha rotina aí pra vocês aí Vida de motoca Não é fácil não, mano Corredorzão aí Corredorzão aí nós acelera mesmo Sem medo Tem que manter segurança do caminhão Não adianta passar na onde não dá, mano Nós calcula um certo espaço, mano Tem que nem sair nem te falar, mano Se a moto passar Nós tá passando A tensão total Daqui da onde eu tô aqui Nós já tá vendo lá na frente lá Se o motorista tá fazendo cagada Nós vê o cara fazendo uma cagada Nós já fica ligeiro já Pra não ser derrubado Então roda presa no corredor Segurando o trânsito Andando cinquenta por hora No corredor, mano Tá com medo, hein, fi? Vai de carro, mano E o maluco não dá passagem, não Vamos tentar ultrapassar Macha na boneca Vamos que vamos, cachorro Vamos cair na expressa Que dá marginal aqui Aí, macha A expressa tá parada Vamos pegar local aqui A local parece que tá mais suave, mano Vamos que vamos Ixi, me lasquei também Tá travado Cê é doido Tudo travado, mano É pra andar de moto Nessa cidade de São Paulo Tá como? Até de moto Tá treta Vamos, tiazinha Mas tem que acelerar na veira O outro já querendo Passar por cima ali Só tem doido E macha na cento e sessenta Cadarzinho Tem que passar cinquenta Pra não chegar a multa Aqui nós acelera mesmo Não tem medo não Cai desse lado aqui Esse lado aqui é melhor de andar Só corredorzão É, a expressona tá como Os motocas tudo atrás da carreta Ainda bem que eu caí na local, mano A local quando trava também, mano Foda quando os caminhões ficam andando na local O bagulho fica como Mal ruim de andar no corredor Com o caminhão, mano Mal perigo também Mas chama toca Vamos que vamos, cachorro Vai ter que chegar na empresa Antes do meio-dia Senão os caras só recebem Uma hora da tarde Será que vai dar tempo? Ei, tiozinho Tô filmando aqui, mano Tô filmando Sem fazer no cagada Atenção total nessa hora aqui Do ultrapassar de caminhão Essa hora de passar o caminhão É foda Transitão já tá querendo ficar como? Travado Não adianta enfim a moto não de inundar, né rapaziada Atenção total Quero deixar um salve aí Pra todos os irmãos aí Motoca aí Que tá na correria aí Independente do que ele Trampe aí Se é esporádico I-Food I-Food Aplicativo Marmita Mas é toda uma família só União motoca Corredorzinho aqui tá apertado, hein Mano E macha na boneca O relógio tá contando Tem meia hora Pra chegar em barueria Eu tô aqui na ponte das bandeiras Será que vai dar tempo? Deixa aí no comentário aí Rapaziada Tem que acelerar a motoca Senão não dá tempo De fazer a entrega Se não der tempo Vou ficar uma hora Esperando Radarzinho Ó Ó o caralho Grafitou aí Grafitão chique, hein Mano Tem hora que não dá nem pra andar No corredor não Que é perigoso Logo ele fica Fica apertado Pensa que é moleza Trampar de motoca Na cidade de São Paulo É Não é fácil não Cada dia É uma vitória Quando volta pra casa Mas que tá na rua E no dia a dia Aí Mas corremos vários perigos Aí também E assalto Assalto mão armada Separa a moto No boção Tem que meter já as travas Ligar o segredo Ficar olhando pelo rastreador Pra não perder Se eu ganhar pão De cada dia, né Não é foda Ó o outro radarzinho aí Nem passar abaixo Da velocidade Se não chega Supreirzinho Em casa Será que vai dar tempo Mano De chegar até Até meio dia Nem chegar antes de meio dia, né Cinco minutos Senão os caras Não recebem lá Ó o cara Já não querendo a passagem Vamo tio A passagem aí Que nós acelera a nave Vamo toca aí Vamo se inscrevendo aí Deixando o like aí Rapaziada Mas tá como Acelerando de 160 Logo mais Quando melhorar as condições Ainda vai comprar Uma moto nova aí Fazer uns vídeos aí Com a esportiva É radar Trás de radar Aqui em São Paulo Aqui cê é doida É macha Que adianta Tá de naveira E ter medo De acelerar Não adianta nada Mais de 160 Aí ó Mas acelera Mesmo Jogar pra cá Andar perto Dessas carretas Aí é zinca Que é um conselho Ande longe Dessas carretas Aí Fica andando Do lado De carreta E caminhão É zica Motoka Cê é doido O passo É longe Meio dia 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 Vamos acelerar Na veira Senão não dá Tempo de chegar Lá Tchau Essa hora Aqui que é Foda Você vai passar No corredor Se você passar O bagulho e fecha Cê fica Prensado Não passa Nem fodendo Espero ter Um Um espaço Da hora E nós vai Se não tiver Não vai Na verdade Se em São Paulo Você não acelerar A moto Os caras Bate ou leva Sua moto Cê é doido Radarzinho Homem 60 Aqui não Tchau Vamos cair pra esse lado aqui Na faixa de busão Mas acelera mesmo Não tem medo de acelerar não Não tem medo de acelerar não Não tem medo de acelerar não Não tem medo de acelerar não